Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Começa daqui a pouco aqui em Brasília um encontro entre o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e secretários de segurança pública de todo o país. O presidente interino Michel Temer também participa da reunião. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Daniela Almeida. Daniela, bom dia. Bom dia, Jaime. Bom dia a todos. O presidente da República Interino, Michel Temer, já chegou aqui ao Ministério da Justiça. Em mais alguns minutos vai ter início a reunião do presidente com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e os secretários de segurança pública dos 26 estados, mais o Distrito Federal. Em conjunto, eles vão discutir o Plano Nacional de Segurança Pública. E ontem, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, se reuniu no Rio de Janeiro com o secretário de segurança pública do Estado. Eles conversaram sobre o caso do estupro coletivo de uma menina, de uma adolescente de 16 anos, no último fim de semana. Para o ministro, apesar do estupro ter uma das penas mais altas por ser um crime hediondo, é preciso rever o sistema de progressão do regime penal. Vamos acompanhar um trecho da entrevista coletiva do ministro da Justiça concedida ontem. O que eu pretendo, estou já estudando desde o tempo da Secretaria da Segurança, já propus, e agora já vamos propor como ministro da Justiça, é um endurecimento não necessariamente nas penas, mas um endurecimento no regime de progressão das penas. Não é razoável que alguém que estupre, mesmo já sendo um crime hediondo, com três quintos possa ter progressão de regime. Ou seja, como qualquer país civilizado do mundo, se for condenado a 15 anos, tem que cumprir 15 anos. Que seja no último quinto da pena, que se verifique não uma progressão, mas um livramento com uma série de restrições. Então, isso não só para os crimes hediondos, mas para todos os crimes. E como nós dissemos, esta reunião vai começar em mais alguns minutos. Ela vai ocorrer na sala de retratos, que fica no quarto andar, aqui do Ministério da Justiça, conhecido como Palácio da Justiça, e o presidente da República Interino, Michel Temer, já está aqui no Ministério da Justiça. A TVNBR vai transmitir ao vivo esta reunião. Jaime. Daniela Almeida, ao vivo do Ministério da Justiça. Obrigado, Daniela. E do Ministério da Justiça, nós vamos agora conversar com o João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto e tem outras informações para a gente. João, é com você. Oi, Jaime. Olha, depois dessa agenda aí no Ministério da Justiça, o presidente da República Interino, Michel Temer, vem aqui para o Palácio do Planalto e tem uma série de compromissos agora pela manhã. Daqui a pouco, às 10h45, o presidente Interino tem uma audiência com Luiz Cláudio Costa, que é presidente da Rede Record de Rádio e Televisão e também presidente da Abratel, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Às 11h15, Michel Temer recebe o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, também aqui no Palácio do Planalto. Na sequência, Michel Temer se reúne com o senador pernambucano, Fernando Bezerra Coelho, do PSDB, e a partir de 12h15, a reunião é com o senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo. E olha, Jaime, numa reunião extraordinária, no dia de ontem, o Conselho de Administração da Petrobras confirmou o nome de Pedro Parente para a presidência da empresa. Engenheiro e ex-ministro no governo, Fernando Henrique Cardoso, Pedro Parente assume o cargo a partir de hoje e também foi nomeado para o Conselho de Administração da Petrobras. Quem também foi nomeado hoje é o ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Paulo Rogério Caffarelli, para o cargo de presidente do Banco do Brasil. O nome de Caffarelli já havia sido anunciado na semana passada, mas a nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. E olha, Jaime, uma última informação. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou agora há pouco que a bandeira tarifária em vigor para o mês de junho vai ser verde, ou seja, sem nenhum custo adicional para os consumidores. A decisão da diretoria da ANEEL aconteceu em uma reunião extraordinária nesta terça-feira e entre os fatores que contribuíram para essa decisão para a manutenção da bandeira verde está a temporada de chuvas que recompôs o nível dos reservatórios, também o aumento de energia disponível e a redução na demanda e ainda a adição de novas usinas ao sistema elétrico brasileiro. Só lembrando aí que o sistema de bandeiras tarifárias é simples, né? As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade, dando mais informações para os consumidores usarem a eletricidade de maneira consciente. Jaime, voltamos com você. João, obrigado. Conta de luz mais barata, ótima notícia. Hoje é dia mundial sem tabaco. Este ano o tema é a padronização das embalagens de cigarros como estratégia para a redução do número de fumantes. Três projetos de lei tramitam no Congresso Nacional para garantir essa padronização. A ideia é que as embalagens sejam iguais, seguindo um padrão definido pelo governo, que deve determinar a forma, o tamanho, o modo de abertura e a cor, mantendo-se apenas o nome da marca. Na Austrália, o primeiro país a adotar uma medida como essa, houve uma redução de 25% no número de fumantes desde 2012. Especialistas do Inca, o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, debatem o tema hoje. E já estão abertas as inscrições para o sistema de seleção unificada. Nessa edição do Sisu, são mais de 50 mil vagas ofertadas. Podem concorrer os estudantes que fizeram o Enem em 2015. Até agora, o sistema do Sisu registrou cerca de 260 mil candidatos inscritos. Os amigos Camila e Luiz estudam mais de 10 horas por dia há vários meses, desde que terminaram o ensino médio. Dentro da sala de aula, de um cursinho preparatório para vestibular, os dois estão entre os alunos mais atentos. Inicialmente, a proporção de rochas formadas e não degradadas ainda é muito alta. Entre livros e cadernos, na sala de estudos ou em casa, os dois têm apenas um foco. Conquistar uma vaga no curso de medicina em uma universidade pública. Os dois descobriram que querem estudar em universidades públicas do Distrito Federal, Rio de Janeiro ou Minas Gerais. Eu fui muito bem, só que as regiões que eu passaria eu não tinha muito interesse. Tipo, eu preferi ficar mais um tempo tentando estudar, dedicar mais um ano, um semestre, para tentar conseguir nas regiões, nas faculdades que eu realmente gostaria, tenho interesse. Muitas universidades boas, federais e estaduais entram no Sisu. Então, assim, eu acho que é muito bom por isso. Você, sem se deslocar de casa, você pode entrar no computador e passar num lugar que às vezes vai te surpreender. As inscrições para a segunda edição do Sistema de Seleção Unificada de 2016 começaram nesta segunda-feira, somente pela internet, e o prazo termina no próximo dia 2 de junho. O Sisu é este sistema informatizado do Ministério da Educação. É por meio dele que instituições públicas de ensino superior de todo o país oferecem vagas a quem quer fazer uma faculdade. Essas vagas já estão disponíveis para consulta no site. Para participar da segunda edição do Sisu de 2016, é necessário que o candidato tenha feito o Enem de 2015. E ele não pode ter tirado nota zero na prova de redação. Os candidatos devem escolher duas opções de cursos, conforme a ordem de preferência. Serão mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, o número de vagas desta nova edição do Sisu aumentou 1,5% em relação às ofertadas no segundo semestre de 2015. Os candidatos que se inscreverem no Sisu têm até o dia 2 de junho para modificar as opções de curso quantas vezes quiserem. Mas será considerada válida apenas a última confirmada. Ao se inscrever, o candidato tem que informar o número e a senha do Enem de 2015. No dia 6 de junho, será divulgado o resultado da primeira e única chamada regular. E o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, registrou 8,6 milhões de inscritos. Mas esse número ainda pode aumentar com as confirmações das últimas inscrições. O número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio em 2016 é mais de 10% superior ao do ano passado. E novas inscrições ainda devem ser confirmadas. Há um pique grande de inscrições de 8.647.000 inscrições e muito provavelmente com o atraso um pouquinho significativo do repasso do Banco do Brasil em função do feriado, muito provavelmente chegaremos a 8.800.000 inscrições confirmadas. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, o calendário do Enem 2016 está mantido. As provas estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro. Ele também afirmou que não haverá mudanças nas regras do exame e de outros programas da educação. Tenho procurado, a partir das entrevistas que eu tenho concedido, vi os meios de comunicação, tranquilizar os estudantes do Brasil e aqueles que se submeterão ao Enem 2016 e que o calendário está mantido e que nada será alterado. O que a gente quer é ter um Enem com sucesso, transparência e segurança para todos aqueles que estão diretamente envolvidos com esse grande projeto nacional. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações e daqui a pouco com a transmissão ao vivo da reunião do ministro da Justiça e Cidadania com o presidente interino Michel Temer, com os secretários de segurança dos estados. Nós já temos imagens aí ao vivo do Ministério da Justiça, tudo pronto. A reunião começa daqui a pouco, o presidente interino Michel Temer já está no Ministério da Justiça. A NBR transmite ao vivo essa coletiva, essa reunião, na sequência uma entrevista coletiva. Acompanhe também nossas novidades nas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também nossas novidades nas redes sociais.